Falando em Maracanã, presidente, como é que o senhor acompanha com o presidente do Vasco, é integrante da SAF também, porque o Vasco é integrante da SAF, é Vasco-SAF, tem 30% das ações. Essa discussão toda em torno do Maracanã, houve agora um acordo com o Flamengo para que os dois jogos tenham divisão de renda, de público, algo que não aconteceu com o Fluminense, muita reclamação dos torcedores, que ficaram num espaço muito pequeno, com uma parte até um alumínio ali, atrapalhando a visão. Como é que o senhor enxerga essa discussão em torno do Maracanã? Bom, eu acho a discussão inteiramente válida. O Vasco não pode, olhando para frente, para o seu futuro, ele não pode ficar, em hipótese alguma, fora do Maracanã. Eu tentei também, assim que eu assumi, eu tentei um acordo com o Flamengo e com o Fluminense. Falei com o Mário, falei com o Landim, propus a ele, Flamengo, você me dá sete jogos, Fluminense, você me dá sete jogos, eu com 14, 15 jogos, 13 jogos, eu estou satisfeito para começar uma conversa aí de Maracanã. Ah, tá, vamos ver, vamos ver. O tempo foi passando, a gente não conseguiu nenhum... Esse acordo não andou, não ficou de pé. Mas eles chegaram a lhe responder sim ou não? Não, não respondeu, infelizmente não responderam. E aí, o que acontece? Passado o tempo, entra a SAF, e aí a SAF decide, o Vasco SAF decide, brigar para entrar no Maracanã. Brigar, entre aspas, né? Ia ter o término da permissão do Maracanã ia acontecer, e o Vasco, então, ia fazer a sua proposta como fez a proposta. E, aparentemente, era uma proposta boa, talvez fosse até uma proposta vencedora. E aí colocaram uma série de objeções, essa proposta não foi adiante, e o Estado renovou, parece que uma ou duas vezes já, a permissão do Flamengo utilizar aquilo. Quer dizer, é uma situação esdrúxula, né? O Estado sabe que tem um interessado com uma proposta acabada, feita, que certamente é muito melhor do que a atual existente, e as coisas não vão adiante, vão sendo proteladas. Eu acho que isso aí está se esgotando, o tempo da protelação está praticamente esgotado, vai ter que haver essa concorrência, e vamos aguardar. O Vasco não quer, na concorrência, fechar o Maracanã para o Fluminense ou para o Flamengo. A gente entende que, juntos, a gente é uma força muito... a gente é muito maior e muito melhor para o futebol carioca, a gente está junto. Então, é aguardar. Eu acho que a gente vai, certamente, participar do Maracanã para frente. Uma das razões ou argumentos do presidente do Fluminense, o Flamengo eu ainda não vi publicamente, pelo menos, se manifestar assim, mas o Fluminense já ouvi, é que, no caso, a Vasco da Gama Saf, tem o interesse, através do seu parceiro 777, para utilizar para shows. O senhor já deve ter participado de várias reuniões com os investidores. O interesse, número um, é futebol ou é show no Maracanã? Ô, Fábio, sinceramente, eu já participei de algumas reuniões com o Vasco Saf, esse tema do Maracanã vem à baila, mas eu nunca ouvi, da parte deles, a palavra show. Eu nunca ouvi que eles estariam interessados no Maracanã para fazer show. Agora, eu não posso negar, é óbvio, que uma gestão de Maracanã envolve show também, por que não? Você pega o exemplo aí da Arena do Palmeiras, que é um sucesso absoluto, tem shows lá também. É tudo como você faz o calendário para aquele ano, e para os anos seguintes. Você pode fazer um calendário em que você reserve algumas datas para show. Não vejo nenhuma... e seria até um desperdício. Eu acho que a má utilização de quem é gestor do Maracanã, deixar de fazer show. Obviamente que o principal é você preservar o Maracanã para jogos de futebol, isso é óbvio. A gente tem que olhar sempre com esse viés. Aquilo ali é um estádio para se praticar o futebol. Agora, eu não vejo nenhum impedimento aí de você eventualmente fazer show lá, não.